Se arruma porque essa visita aqui vai te surpreender, seja muito bem-vindo meu amigo e minha amiga aqui ao Clarividência Online, limpa sua mente de qualquer influência negativa, vem com a gente passar esses próximos minutos, teremos duas opções de leitura, a primeira está firmada na energia de Santa Sara e a segunda na energia de Cigana do Pandeiro, faça sua escolha com tranquilidade para ambas as tiragens teremos o oráculo das letras, você se arrume porque essa visita vai te surpreender vamos se conectar todos juntos numa egrégora de vitória, de luz e de conquista? já decreta no início do vídeo, já joga nos comentários, eu decreto a vitória de Deus em minha vida eu decreto a vitória de Deus em minha vida, eu decreto você, eu recebo o que Deus tiver a me oferecer eu sei que é abençoado e sei que é para um propósito maior, então eu recebo e você recebe? joga nos comentários e acredito que você já fez a sua escolha e a gente vai iniciar com Santa Sara se houver necessidade, dá pausa no vídeo, tá bom? para você escolher com tranquilidade, vou deixar Cigana do Pandeiro aqui ao lado e vamos juntos, meus amigos e minhas amigas se arruma porque essa visita vai te surpreender aqueles que sempre perguntam comigo ninguém cobre, tá bom? é dar risquinho, comigo ninguém cobre, é esse tom aqui ok? vamos lá? se arruma porque essa visita vai te surpreender autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais assim seja, assim é e assim está decretado vamos juntos? essa visita vai te surpreender vamos lá aqui já entra falando sobre proteção, equilíbrio uma visita que vem para ficar de uma certa forma pode ver que tem, fica que tem bolo entendeu? olha ah não, eu não quero muito essa visita não ela até vai tentar ficar, mas eu não quero colocar uma sora atrás da porta quem sabe ela entende o recado é o seguinte eu vejo alguém porque existem pessoas que por mais que eu tenha um carinho por aquela pessoa até gosto da pessoa uma coisa na rua outra coisa é abrir a porta de casa e tem pessoas que são mais reservadas aqui eu vejo uma visita vindo para a sua casa no caso então vamos lá tem pessoas que não curtem abrir a casa para outras pessoas e está certo cada um tem o seu infinito particular cada um tem a sua forma minha casa, meu tempo já outras pessoas são mais acolhedoras mais agregadoras nesse sentido então aqui eu vejo muito aqui um grupo de pessoas que não é que você não goste da pessoa porém você lá e eu aqui entendeu? a pessoa lá e você aqui não é uma pessoa que você vai destratar mas não é uma pessoa que você se sente confortável em trazer para a sua intimidade eu digo intimidade a sua morada tá bom? e o que vai te surpreender na verdade é essa pessoa cogitar a hipótese de ir até a sua casa ou né fazer essa vida você vai olhar assim oxi e vejo muito Gil essa pessoa está de passagem tá? não é uma pessoa que vive na mesma cidade que você não tá? vocês já podem ter vivido numa mesma cidade pode ser o que? aquele parente que não tem como você se esquivar e tá vindo de outra cidade pra uma formatura na família pra um batizado na família algo que vai rolar aí na família vai ter que todo mundo se unir e aí vira e mexe tem aquela pessoa que a gente às vezes não tem lá aquele bom apreço né e tá tudo bem isso não quer dizer que você não entenda não reconheça a importância dessa pessoa dentro da família mas não quer dizer que você é obrigada a ter que ter essa convivência e de alguma forma o que te surpreende é que a pessoa vai cogitar de alguma forma ou vão cogitar que a pessoa fique lá na sua casa ou na sua residência ou que vá até a sua casa e você não precisa não não se preocupe eu dou um jeito eu pego o Uber eu faço o que tiver que fazer ou até eu pago o Uber pra ela não se preocupa entende você é bem prestativo e o pessoal da família até rindo né depois né ficar até aquele entre os mais íntimos aquele aquele ar de deboche é né até que esfagar até Uber pra pessoa né mas eu vejo essa energia aqui cara de pau hum um pouco tá é aquela pessoa que quer entrar na casa só pra observar né o que você tem ou deixa de ter pra depois ficar falando é mais ou menos isso aqui tá tem vezes que não tem como não deixar de conviver mas a gente pode impor certos limites letra inicial dessa pessoa joga pro universo eu sei que posso ser melhor que ontem eu sei que estou em constante evolução e serei melhor do que ontem joga pro universo eu sei que estou em constante evolução e sei que sou melhor que ontem vamos ver a letra inicial respira fundo se concentra dessa pessoa temos um J M P não vejo que você é brigada com a pessoa entende isso também é importante deixar claro mas não é uma pessoa que você tem né não bate não bate tem gente né que acontece isso e tá tudo bem não bate não não destrata mas também não não vou não vou com o culhão e pronto é questão sua ninguém pode chegar e falar vai lá conversa faz as pazes não porque não tem desentendimento é um posicionamento seu não quero e pronto não sou não não me alinho com a pessoa e pronto e tá tudo bem não se culpe por isso não se julgue por isso tá bom porque do mesmo dia que essa pessoa vem ela vai embora e quem fica é você né então vamos se priorizar porque quem no final das contas quem fica pela gente é a gente mesmo então saber impor limites sim é importante ou até mesmo essa pessoa te colocar em maus lençóis então saiba também impor não aqui não vá arranjar outro trouxa aqui não vai dar pra deitar e rolar não entendeu tem essa energia aqui na mesa e agora a gente vai com quem se conectou com cigana do pandeiro vamos juntos respirar fundo se concentra agradeço pelo seu like pela sua inscrição e vamos ver porque você vai se surpreender aqui vamos ver pra que energia vai essa surpresa aqui com essa visita respira fundo se concentra autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado vamos lá essa visita aqui vai te surpreender e sabe porque aqui já está a energia já está mais calorosa né tem aqui uma questão mais de paixão tá bom vamos ver aqui entrega uma vontade até que essa visita realmente aconteça da sua parte tá caminhos que se encontram hum tô gostando disso aqui viu tô gostando sabe por quê porque o interessado sempre dá um jeito essa pessoa ela tem motivos assim não calma vou corrigir não é que ele tenha motivos mas ela tem desculpas para entende pra vir te surpreender com uma visita é aquela desculpa que não é esfarrapada porém é nítido e notório que ela podia também ter arranjado outras formas porque ela vai ter algo em mãos essa pessoa vai ter algo em mão para te entregar entendeu e aí poderia esperar o dia seguinte para entregar poderia te entregar em outro lugar sim mas ela pessoa quer te ver porque tem um carinho por você então vai até você fazer essa entrega e por isso dessa visita te surpreender vai ficar nítido para você que opa eu sei que poderia ter feito de outras formas mas a pessoa fez questão de vir pessoalmente me entregar em mãos ou me dizer pessoalmente é aquele típico uma reunião que podia ter sido um e-mail aqui ao contrário não no sentido da obrigação mas no sentido do a entrega poderia ter o aviso poderia ter sido uma mensagem mas a intenção por trás é que quer estar em sua presença e o detalhe crucial aqui é que há também da sua parte um desejo então para você não é um fardo e nem um peso receber essa surpresa essa visita de alguma forma tá pode ser uma visita relâmpago no sentido do ar eu tô pode até usar na época eu tava passando aqui e como isso já estava ali no meu carro já tava ali dentro da minha mochila na minha bolsa então aproveitei pra subir e te entregar aproveitei pra passar aqui parei aqui rapidinho pra te entregar pode ser nesse sentido também às vezes nem que vem pra ficar mas né aquele álibi ele se aproveita do álibi pra te ver né tá hum entendeu né porque quem tá interessado dá um jeito reg cultiva decreta joga pro universo eu recebo as graças de Deus em minha vida eu recebo as graças de Deus em minha vida vamos ver a letra inicial respira fundo se concentra a letra inicial nós temos um T Q pode ser nome sobrenome apelido Y H B e me vê aqui a energia como se estivesse em um balcão entende pode ser um balcão de uma recepção algo nesse sentido mas há um balcão de intermédio e neste balcão de alguma forma você possa tá conversando com alguém e a pessoa até chegar eu vou ali né a pessoa que você tá conversando ah eu vou ali rapidinho já volto tá e deixar você até mesmo açosa ali eu vi isso aqui tá pra algumas pessoas Z aí está meus amigos e amigas a gente se encontra já já numa próxima tiragem agradeço o seu like a sua inscrição e voltem sempre porque todos os dias tem conteúdo atualizado sempre produzido com muito amor carinho e respeito a todos vocês até logo meus amigos a gente se encontra já já tchau 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 tchau